Quem é este que em seus ombros tomou o pecado? Até a morte enfrentou Pagou o mato preço por nossa retenção Sua vida deu por amor a todos nós Teu nome é glorioso, te exaltamos sempre Vejam o que Deus fez, a Ele exalta sempre Te encorrente a grandeza do mar E as estrelas, quem as pode contar? Por vontade própria se entregou na cruz Sua vida deu por amor a todos nós Teu nome é glorioso, te exaltamos sempre Vejam o que Deus fez, a Ele exalta sempre Sempre Teu nome é glorioso, te exaltamos sempre Vejam o que Deus fez, a Ele exalta sempre Cantaremos, cantaremos, cantaremos mais uma vez Entregaremos todo louvor ao nosso Rei mais uma vez Cantaremos, cantaremos, cantaremos mais uma vez Entregaremos todo louvor ao nosso Rei mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Que Deus fez, a Ele exalta sempre Teu nome é glorioso, te exaltamos sempre Vejam o que Deus fez, a Ele exalta sempre Vejam o que Deus fez, a Ele exalta sempre Teu nome é glorioso, te exalta sempre Teu nome é glorioso, te exalta sempre Sempre